Fala rapaziada, beleza games? Olha aí mano, aí é falando do meu canal de novo, do meu outro canal né? Segundo, vamos lá. Fala galera, beleza francisco games trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje rapaziada, vídeo novo de stock cars. Corrida de stock cars né? Vamos lá. Vamos lá. 141 a lá nada. Só tenho 178. All out. Vamos começar a corrida rapaziada. Em 3, 2, 1, vai. Deus número 7. Ai. Adeus número 6. Ai. É os caras que não sabem jogar aí ó. Só se batendo aí ó. Estão ligados né? Eu sou 440. Tá aqui ó. Esse menos 400... menos 400... menos 400... Oia. Deu um monte de toretas aqui. Bate não mano. Porra. Não sabe jogar não velho. Não sabe jogar sai daí mano. Aí ó. Quero me fechar. Mano. Mano. Não sabe jogar. Não joga velho. Pô. Que cara chato mano. Pô. Que cara chato mano. Sua mina eu vou pegar. E laraiaraiá. Sua mina eu vou pegar. E laraiaraiaraiá. Sua mina eu vou pegar. E laraiaraiá. Olha os caras se batendo aí, mano Caras inimiga que não sabe jogar Oi, número seis Tchau, número seis Cheguei em terceiro Cheguei em mil conto Quinhentão Mano, esse fogo Desculpa aí, galera Eu tava lá no sertão fazendo carvão Aí eu tomei Ruinha aqui do nariz É, companheiro Vou com outro carro Só que tem o três Dez mil Vinte e cinco mil Ui, modern era Super trucks Modern era, modern era Golden era Ah, eu tô na golden era Amanhã eu vou lá no sertão Mata, mata a pré Com a minha baladeira zona Eita, doido Oi Tchau Oi, tchau Uh, relay Merda, relay E aí, cara Beleza Tchau Sofrendo Uh, sofrendo Eita, chibatada Ah, de novo Peraí, né Meu parceiro Vamos, vamos Negociar aqui Peraí Acidente na pista Chegar pelo menos Terceiro O número dois Tá lá Vou ganhar Vou ganhar aqui então De novo Se liga aqui Torito, torito, torito O chicoapado Doido 250 de dano Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum, hum Hilarayara Hã, 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 hã Hã, hã, hã Hã, hã Hã, hã, hã Hã, hã Hã, hã, hã É que doido Golden era Era Golden Renato Garcia aí É Renato Garcia Se tu tiver vendo esse vídeo Tu sou teu fã Se eu terminar esse vídeo aqui Vou Eu vou assistir o Renato Garcia Pô Renato Garcia Cadê Caçadores de Lendas Pô Saudade Não, não Eu quero não Agora o jogo vai bugar Pera aí Eu vou Eu vou Eu vou